Tente sair, tente fugir, eu já te vi, eu o ouvi Tente sair, tente fugir, eu revivo, sobrevivi Pode correr, me esconder, vou te pegar, tente escapar Pode correr, se esconder, eu vi do brilho, aqui ou eu Consciência, só em saber, sempre em volta, eu reformo Tente sair, tente fugir, eu revivo, me revolta, pede joga Tente sair, tente fugir, eu revivo, sobrevivi Tente fugir, eu revivo, sobrevivi Tente fugir, eu revivo, sobrevivi